Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo desta terça-feira, 3 de novembro. O feriado de finados foi menos violento nas estradas gaúchas do que no ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este ano, 5.725 motoristas foram multados nas estradas gaúchas. Além disso, as rodovias federais do Rio Grande do Sul registraram 73 acidentes. Destes, 49 tiveram feridos e uma vítima fatal. No mesmo período de 2014, haviam sido registrados 110 acidentes e 3 mortes. Por conta das fortes chuvas que trouxeram grandes transtornos para o estado, o quilômetro 249 da BR-116 em São Leopoldo está em obras desde o último sábado. Os motoristas que fizerem o caminho no sentido interior capital terão que fazer um desvio indicado no local. Esta fase da obra deve durar cinco dias. Após o término das melhorias, as outras pistas no sentido capital interior também devem receber ajustes no asfalto. O esperado é de que as obras terminem no dia 15 de novembro. Desde domingo até às 8 horas da manhã de hoje, a sinaleira do bairro Roselande, em Novo Hamburgo, ficou desligada. A ação foi feita para facilitar a subida para a Serra Gaúcha e o acesso ao Natal Luz de Gramado, já que a RS-115 enfrenta problemas em função dos estragos da chuva. A Prefeitura de Novo Hamburgo, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, estudam manter o desligamento durante todos os finais de semana, graças ao sucesso alcançado. A ideia é que, com a medida, os motoristas passem sem parar pelo cruzamento na sinaleira da BR-116, sentido interior capital. A pista da esquerda, para quem vem do bairro Roselande e precisa entrar à esquerda na BR, deve sempre ser sinalizada com cones. A reunião para definir ou não o desligamento deve acontecer hoje. E o Boletim Informativo fica por aqui. Confira mais notícias de Novo Hamburgo e região no TV Fevalho Notícias, às 6h30 da noite. Até mais!